A pandemia segue impondo desafios à educação. A falta de uma universalização da internet, por exemplo, é uma das maiores dificuldades para o ensino remoto. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação aqui do município, a Universidade Federal de Santa Maria e a TV Câmara começam a transmitir o projeto Educação em Cena, a partir de 18 de novembro, através do canal aberto 18.2 e da internet. Os programas vão ao ar de segunda a sexta, nos turnos da manhã e da tarde. Professores da Rede Municipal de Santa Maria vão apresentar conteúdos pedagógicos destinados à educação infantil e ao ensino fundamental. Você pode obter mais informações sobre esse projeto através do site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.